Segura, segura, passou mesmo assim, são 30 metros E tá sem freio Beleza, beleza galera, eu sou o Abação do Dona Araçã do Free e eu trago mais um vídeo aqui para o canal Eu quero que vocês se inscrevam, se deixem seu like e vamos para mais uma Gameplay Valeu! Beleza, beleza galera, sou o Abação do Dona Araçã do Play Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para o canal Eu quero que vocês se inscrevam, se deixem seu like e vamos curtir mais um vídeo aqui Hoje estamos aqui com essas 143, mapa RBR e também estamos no mapa RBR Vamos fazer um serviço aqui, né, com esse 30 metros aí, esse rodotrem Já que o Brasil foi campeão né, vamos levar cerveja Cega de delongas, vamos só dar uma rodada aqui para ver o gruto né 30 metros, não é brincadeira, dentro do Rio de Janeiro para rodar com esse O gruto aqui tem que ter muita paciência É isso? Então, só pelo talento aí, deixe seu like, inscreva-se E vamos para o trecho Vamos lá Está aqui uma chuva Está pesado, hein? Vamos ver quantas toneladas É, cerveja Budweiser 42 toneladas Isso aí Vou deixar a brecha ali, vamos abrir bem aqui o caminhão Vamos ver como é que fica aí também, né Vamos ver como é que fica aí também, né Está pesado Treino do asfalto Como é que fica! Olha quando o caminho é lazım E aí mesmo com a coisa que trocams Uma pique que vai calpar Minha ouveira E aí o que foi? A söz de lá o ret Resciado E agora é a estreita. Vamos lá. Vamos abrir aqui na curva. Sempre de olho aqui no retrovisor direito. Tem um poste bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Repressão. Muita chuva. Seta para a esquerda. Entramos na via. Vamos lá. 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 Segura, segura, passou mesmo assim, são 30 metros, ele tá sem freio, sem freio, hein? Não teve freio não. Esse lugar aqui tudo apertado agora. Super apertado. Vamos ter que roubar aqui, roubar esse lugar aqui. Já vi ali, ó. Vamos subir ali, ó. Olha o tamanho disso aí. Não é brincadeira, não. Vamos que vamos. Não é sacanaio, tá embalado. Hum, hum, hum. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL